Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta agora para falar sobre esse dia 1º de outubro, dia internacional do café. A gente vai conversar então com a maior cooperativa do país, com a Cochupel, uma grande parceira aqui do Notícias Agrícolas, para a gente saber como é que tem sido as comemorações, o que acontece daqui para frente. Hoje quem fala com a gente é o Oswaldo Baquião, ele é vice-presidente da Cochupel. Seja bem-vindo, Oswaldo. Boa tarde, Virgínia, boa tarde a todos que nos assistem. Muito obrigado, vamos lá. Oswaldo, dia 1º de outubro, estamos aí comemorando então o dia internacional do café. Na visão da Cochupel, o que a gente pode comemorar hoje? A gente está finalizando aí os trabalhos de uma safra que ela foi muito positiva. Qual que é a visão da Cochupel para esse 1º de outubro? Olha, Virgínia, a gente tem bastante a comemorar, né? A gente está no meio de uma pandemia que trouxe muita preocupação para a gente. Quando ela apareceu, era quase início de colheta. A gente tinha uma safra boa a ser colhida. O clima tinha ajudado muito até naquele momento, no começo de março, meados de março. E a gente conta muito com o clima na agricultura. E os nossos cooperados se adequaram muito bem. O clima ajudou para a colheta. O clima foi muito bom. Praticamente sem chuva. E a qualidade que estava boa na planta, acabou que ela veio boa durante o processo de colheta e pós-colheta. E a qualidade da safra colhida é altíssima, né? Então, a gente tem muito a comemorar. E no meio disso, os preços ajudaram, ajudaram bastante. Os nossos cooperados participaram muito desde lá de outubro do ano passado, quando os preços começaram a melhorar. E hoje o cooperado termina uma safra boa, com 80% dela comercializada, comercializada a níveis muito bons. E a preocupação que fica é o clima, que a gente diz que foi muito bom lá na, vamos dizer num termo que o nosso produtor entende, nas águas do ano passado até março. E depois na seca, a partir de março, o clima também ajudou muito para a colheta. Mas, de agora para frente, desde um mês atrás para cá, a gente vem muito preocupado com o cenário climático que está aí, né? Oswaldo, falando sobre o clima, a Cochupé vai promover, na semana que vem, o segundo fórum de Clima Mais Café, para trazer um parâmetro geral do que está acontecendo. Você já pode adiantar para a gente o que será debatido? Como estão as condições das laboras? O que está sendo preparado pela cooperativa para esse evento? Virginia, a gente tem, na nossa área de ação, mais de 350 pontos de coleta de temperatura e biômetros espalhados. E são mais de 20 estações meteorológicas divididas dentro da nossa área de ação. Então, a gente tem bastante dados coletados aí nos últimos anos. e a gente tem condição de acompanhar com bastante precisão o que está acontecendo com as lavouras dos nossos cooperados. Todos os talhões dos nossos cooperados são mapeados, a gente tem isso georreferenciado. E o que a gente vai fazer é trazer o Éder, que é o responsável por isso, para ele mostrar o cenário do que aconteceu nesses últimos 12 meses, desde agosto do ano passado, quando a gente fez o último fórum, o primeiro fórum e agora vamos realizar o segundo. O Rui vai falar um pouco do comportamento da planta, o Rui Carvalho. A gente traz um professor para falar do clima, do que esperar do clima nesse próximo ciclo que está iniciando. E depois um fisiologista, um outro professor, um fisiologista, que vem falar da fisiologia da planta, baseado em todos esses números que a gente vai apresentar. É o que esperar da planta e como a planta está nesse momento preparada para o próximo ciclo produtivo que está começando nesse momento. A gente tem algumas floradas em alguns municípios de área de ação da Cospé. Flora em alguns um percentual um pouco maior, em outros municípios um percentual baixo, porque ainda não choveu. Então, o momento é agora de pensar na próxima safra. E, Oswaldo, a gente sabe que trabalhar com o café, essa indústria alça aberta, a gente tem, o produtor tem que aprender a lidar com essas dificuldades, principalmente com as questões climáticas que fogem do nosso controle. Com base na sua experiência, no que você vem vivenciando aí nos últimos anos, como que tem sido o trabalho de melhoria? A cafeicultura brasileira avança cada vez mais com as novas tecnologias. Como que a Cospé tem avaliado isso? Olha, a agricultura, o prazer de trabalhar com a agricultura é exatamente isso. A gente não tem controle sobre tudo, e o clima é uma dessas variáveis, mas a cafeicultura brasileira tem evoluído muito rápido. Nos últimos 20, 30 anos, apareceu muita tecnologia que nos ajudou muito. A agricultura de precisão, poderia citar que é uma delas, que é um espetáculo. E, assim, as produtividades das nossas lavouras também cresceram muito. A gente conversava há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, e uma produtividade média de 20, 20 e poucas sacas por hectare já era relativamente bom. Hoje, a realidade do nosso cooperado é acima de 30 sacas por hectare, e isso melhorou a vida dele de uma maneira bastante significativa. Junto com isso, veio ferramentas de mercado que ajudam muito, as CPR, as fixações de preço. E o produtor está cada vez mais aprendendo a lidar com isso, com essas ferramentas, tanto na área tecnológica de produção, quanto na comercialização, e de uma maneira bem clara e bem sucinta, a gente entende que a qualidade de vida dos nossos produtores tem melhorado. É claro que tem as dificuldades, a gente tem chuva de pedra, a gente tem geada no meio do caminho, mas isso é variável que a gente não controla, e o que Deus manda a gente tem que acatar e está de bom tamanho, precisamos tocar para frente. Então, de uma maneira geral, a cafeicultura melhorou muito, tem muito ainda a melhorar, eu acho que o próximo grande passo é gestão e sucessão, mas o produtor lida bem com esses temas, lida muito bem com esses temas, e o nosso cooperado está tranquilo. Nesse momento, pedindo para que venha chuva, que venha chuva boa, em boas quantidades, e sem chuva brava, como a gente diz, mas é um cenário muito bacana para a cafeicultura e para o agronegrócio brasileiro como um todo, acho que todas as culturas estão vivendo um ano excepcional do ponto de vista de rentabilidade. Então, é isso. Oswaldo, falando um pouquinho do tema de sucessão que você trouxe, eu queria que você contasse para a gente qual é a visão da cooperativa, sua opinião pessoal. O jovem, ele tem ido para o campo, a gente já ouviu muito falar que tem muitos jovens que não querem seguir esse espaço, mas na cafeicultura, principalmente, é muito comum a gente ver isso. A família toda fica ali no café. Como que você tem observado? O jovem, ele está interessado, aí ele vem com essa tecnologia, vem estudando de maneira mais efetiva do que as outras gerações. Como que você tem avaliado? Virgínia, sucessão tem a ver com rentabilidade. E isso tem muito a ver com a palavra sustentabilidade. Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, econômico, social e ambiental, isso precisa estar amparado fortemente no tripé do econômico. Se o econômico estiver bem, se a família estiver com uma qualidade de vida bacana e tiver dinheiro no bom sentido, porque a gente trabalha para ganhar dinheiro, o jovem vai querer seguir os passos da família, vai querer seguir os passos dos pais. Então, sucessão tem muito a ver com rentabilidade. Então, se o mercado tiver essa visão que a cafeicultura é importante, que o café é importante, é preciso que traga rentabilidade para os produtores, para que haja sucessão. E isso vai ser natural, é muito natural. Então, é claro que existem muitas famílias que têm dificuldade em ter sucessão, mas a nossa realidade não é essa. De uma maneira geral, o nosso cooperado faz a sucessão com muita naturalidade. É isso que a gente percebe, e aqui dentro da cooperativa não é diferente. A gente tem cursos de formação, mas que isso é fundamental para os nossos cooperados, para os nossos conselheiros. Para mim, que antes de ser vice-presidente, enquanto conselheiro, participei de vários desses cursos. Então, isso acontece com bastante naturalidade e sem nenhuma tensão, absolutamente nenhuma tensão. Oswaldo, antes de falar, você pincelou também sobre a questão de gestão, que a gente tem que continuar evoluindo. Na sua opinião, quais são os pontos que a gente ainda precisa evoluir quando a gente se fala em gestão na cafeicultura? Olha, a gestão é uma coisa muito particular. Cada cooperado tem a sua gestão. Quase todos têm exemplos de sucesso. Mas é assim, é saber quanto produz cada pé de café que ele tem. Eu acho que isso é fundamental. Lavoura que traz rentabilidade são lavouras produtivas. Lavouras que têm qualidade, que são produtivas. Então, basicamente, em gestão, os custos a gente controla todos os dias. Isso aí é um exercício diário de cada produtor desse Brasil. Acho que não só do café. Mas no caso do café, que é uma cultura perene, a gente precisa conhecer a produção de cada um dos nossos pés de café e saber como tirar o máximo de cada planta que a gente tem no nosso parque cafieiro. Acho que isso faz a diferença. E, aliado a isso, buscar sempre melhoria na qualidade, comprar bem, vender bem. Até tem um ditado dos mais antigos, Virginia, que fala que produzir café não é difícil. Difícil é vender. E o bacana é que o nosso cooperado, nos últimos anos, tem sabido e tem sabido muito bem vender a sua safra, aproveitando os bons momentos de mercado, vendendo naquele momento que o mercado quer comprar e não quando ele precisa vender. E isso faz a diferença. Então, gestão é isso. É cuidar de tudo, a todo momento, tendo lavouras cada vez mais produtivas, talhões de café cada vez com maior produtividade e comercializando bem essas lavouras com essa colheta dele, com um bom poder de troca. Isso faz a diferença na vida dele. Osvaldo, gostaria que você deixasse agora uma mensagem para o produtor, para o cooperado, para esse Dia Internacional do Café. A gente vem acompanhando que o produtor está um pouco aflito por conta das questões das chuvas. O que você pode deixar de mensagem para a gente hoje? Olha, cuidar de café é um negócio que apaixona. dificilmente alguém entra e sai da cafeicultura. Geralmente entra, quase sempre entra e fica na cafeicultura. Então, o produtor precisa acreditar naquilo que faz, precisa acreditar fortemente naquilo que faz. E sabendo que isso não é para um ano, nem para dois anos, é com a vida. Então, a cafeicultura tem dado oportunidade de rentabilidade razoável, a boa, para os nossos produtores. e mexer com o café é muito bacana, né? Você conseguir tirar um café de notas 85, 90 pontos de algum talhão de café é simplesmente espetacular, fantástico. Então, o produtor precisa acreditar nisso, precisa saber que todo mundo tem potencial e que, de uma maneira geral, a cadeia de café do Brasil é muito organizada e, por isso, com essas ferramentas modernas de gestão, a gente tem condições de continuar trazendo rentabilidade para os nossos negócios pelas próximas décadas que estão vindo aí. Então, parabéns a todos os produtores, levantar de madrugada e, às vezes, enfrentar sol e chuva para cuidar do café não é fácil, mas é esse café que traz qualidade de vida para nós e para nossas famílias. Então, bacana, vamos em frente e que essa cafeicultura continue sendo do jeito que tem sido nos últimos anos, cada vez mais moderna, cada vez mais tecnológica e cada vez mais rentável para todos nós. Oswaldo, muito obrigada pela sua participação. Aproveito para parabenizar toda a equipe da Cochupé nesse primeiro de outubro e eu te aguardo mais vezes aqui no NA. sempre à disposição. Obrigado aí, Notícias Agrícolas, pelo espaço e, como diz o João Batista, vamos em frente. Portanto, essa foi a nossa parada lá em Cochupé para falar com a cooperativa Cochupé. A gente falou com o Oswaldo Baquão que ele é o vice-presidente para trazer aí uma mensagem nesse primeiro de outubro que é comemorado o Dia Internacional do Café. Bom, eu sou Virginia Alves, eu aproveito a oportunidade para parabenizar todos os produtores, engenheiros, exportadoras, todo mundo que faz parte dessa rede de café aqui no Brasil que a gente é, vale lembrar, sempre o maior produtor e o maior exportador. O Notícias Agrícolas está de portas abertas, qualquer novidade, só entrar em contato com a gente e eu vou ficando por aqui. Em breve, a Letícia Guimarães entra aqui no ar para falar mais notícias para vocês. Um abraço.